Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração, novembro já chegou, véspera de feriado e andando na rua, né, fica parecendo que tá todo mundo ainda mais frenético do que em tempos normais, né, se é que a gente pode dizer que tem alguém normal por aí, né, pensando em qualidade de vida, pensando no espaço que a gente precisa se dar pra tentar entender como é que a gente vai tocando a nossa vida, né, e não como ela vai nos levando. E atividade física, hábitos saudáveis, aquela, né, aquela atenção ali redobrada nos hábitos alimentares, no sono, controle do estresse, não fumar, não beber, tudo isso vem aí à tona. Mas eu quero chamar atenção sobre essa história dos feriados, né, agora em novembro a gente tem vários e as pessoas já começam a sofrer por antecipação, muitas porque não queriam o feriado, porque ele atrapalha o trabalho, atrapalha vendas, atrapalha a possibilidade de projetos acontecerem, né, fica tudo ali meio estacionado e também as pessoas que ficam colocando, depositando toda a esperança de descanso nos feriados, né, então, ai, então eu vou aproveitar e vou descansar e vou, né, e aí fica aquela ansiedade tão louca, né, em relação ao que vai fazer, que chega ali o momento do descanso, a pessoa nem consegue gozar muito daquele descanso, porque ela já tá pensando no outro que virá e na semana seguinte, e se vai emendar ou não vai emendar, né, esse tempo que a gente tá aqui é o tempo que a gente tem pra fazer algumas coisas acontecerem, né, então eu tava conversando com uma amiga, ai, mas então, né, olha só, eu tô há uma semana, eu viajei, tô há uma semana sem fazer a minha atividade física e tal, agora vem o feriado, não vou fazer, né, porque afinal de contas, olha, quinta-feira vai ser o feriado, aí vou emendar na sexta, aí sábado e domingo também, então é quinta, sexta, sábado e domingo, né, não vou fazer. E aí, depois da segunda-feira, a pessoa vai reclamar que, puxa vida, eu tava tão bonitinha ali, organizada, e de repente me desorganizei completamente, quando você vê, você tá um mês sem fazer, porque a rotina vai fazendo, gente, a gente que vai operar ali a nossa rotina, né, sem dúvida nenhuma, muitos dias sem ali o nosso hábito de movimentar o corpo, compromete, compromete sim, compromete, não tô falando de vai olhar no espelho e vai ver, ah, meu Deus, né, isso também se for uma preocupação sua, mas compromete aquela engrenada que a gente dá, né, aquela coisa da regularidade, da periodicidade, e isso é fundamental pra que a gente leve o negócio adiante. Então, já pensando em novembro, porque logo mais já vai tá aí dezembro, e as festas de fim de ano, e os amigos secretos todos, e tudo mais, e aí vem as festas, ah, meu Deus, aí o projeto verão, aí já fica todo mundo louco em novembro, né, calma, calma, são dois meses, sim, tem uns feriados aí no meio, mas a gente consegue. Vamos aqui nos acolhendo, conversando, tem alguma dúvida, ccc.novabrasilfm.com.br Começa falando mais devagar, vai estabelecendo ali um tete a tete com você mesma, com você mesmo, tudo vai dar certo. Um beijo, a gente se encontra na sexta, depois do feriado. Beijão!